Vamos ver o Uros. Posso fazer o start? Claro. Ok, vamos então falar sobre os prós e os contras de comprarem um carro pronto ou de financiarem o carro. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog, mais um dia na minha daily life. Vamos agora sair de casa e vamos almoçar para depois irmos checar uns carros. Acho que vou tentar passar por um stand de um amigo meu e depois logo a seguir vamos a um stand ali no Parque Eduardo VII. Vamos ver alguns carros e logo a seguir vamos mandar um treino, bem importante, mandar um treininho. E vamos abordar hoje um tema muito importante que é comprar carro ou financiar um carro. Portanto, fiquem no vídeo, deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações e bora lá, vamos embora. Rapazes, eu estou com a minha roupa toda na lavandaria, não tinha roupa. O André emprestou-me roupa e eu estou com um mix de feelings em relação a este outfit. Não sei se eu pareço aqueles cotas do golfe ou se eu pareço um gajo em condições. Estás fixe? O André diz que eu estou fixe, mas o André, lá está, é biased. A opinião dele é biased. Mas já, comentem aí, 0 a 10, fit check. Ok rapazes, terminamos de almoçar e vamos agora até um stand de carros. Vamos ver algumas máquinas, porque como vocês sabem, desde que saiu o vlog do AMG, que eu estou a pensar em comprar um carro novo e queria que fosse um SUV, um carro maior. Mas lá está, ando a namorar só uns carros. Não estou mesmo fisgado para só dropar uma compra assim à toa. Mas já, decidi ver uns carros hoje. Vamos ver o que é que eles têm. Acho que este stand é o Lotus Stand. Acho que tem grandes máquinas lá. Vamos até lá ver o que é que tem e se calhar fazer um test drive algum. E depois, no final, vamos falar sobre as duas possibilidades que existem para se comprar carros. Como vocês sabem, eu nunca fui apologista de fazer financiamento para se comprar carros. Todos os carros que eu tenho foram comprados a pronto. Mas, recentemente tive um jantar com um amigo meu. E ele é um gajo muito fodido na área do marketing. E ele adora carros e tem muito carro mesmo. Tem um Pista, tem um Cayenne Turbo S, tem coisas muito interessantes. E ele disse-me que era estúpido comprar a pronto. E ele deu-me a cena dele com alguns pontos que quase me fizeram mudar de ideias. E é isso que vamos discutir no final deste vlog. E vou é ver a vossa opinião nos comentários, sinceramente. Quero ver o que é que vocês acham. E também queria aproveitar já para vos falar sobre aquela mudança, aquele novo capítulo no canal que eu vos falei. Vamos fazer uma viagem grande. Vamos até a Tailândia, eu e o Numeiro. Vamos estar a criar conteúdo lá. E vamos tentar trazer vlogs. Se não forem diários, vai ser mesmo com muita frequência e com boa qualidade de conteúdo. Mas já, é isso pessoal. Mas é isso. Dia 17 estamos lá. Aquilo é uma bruta casa que alugámos. E a única coisa negativa que eu estou a ver neste momento é que aquilo é mesmo remoto. Aquilo é no meio do nada. Vai estar cheio de gente, mas é um bocado remoto. Então nós vamos ter que ser bastante criativos para arranjar conteúdo para fazer. Entretanto, vamos ver os carritos. Bem, rapazes. Não sei se vão deixar filmar lá dentro. É sempre uma incógnita. Mas vou tentar. Ok. Vendo nas máquinas. Vamos ver o URUS. É bem, o URUS é mesmo qualquer coisa. Já, é mesmo estúpido. Este é de quem? Só tem 15 minutos ou não. Só tem 15 mil quilômetros. 14 e qualquer coisa. Está. E aí, é bem. Isto está mesmo novo. Ok. Posso fazer o start? Pode. Yeah. Bora. Opa, o que... Um carro que eu também andava era o GLE, mas aí já não é, tipo, aquela compra emocional. É, tipo, um SUV, ter um SUV. Yeah, yeah. Para a família, essas coisas todas. Diria que, pá, a San Martin também é horrível, porque depois para vender... É muito difícil vender. Não, só tive quatro. O que é que estiveste cá? DBX. DBX, ok. Eu estava a olhar mais para os Vantag V8. Esse é isto. Mais voltazinha que eu fiz o destas. O motor é o mesmo. Dá para ouvir o start-up deste? Já agora? Eu sei que isto tem um tom bastante mais grosso, mais grave. Também gosto, é desta... Como é que isto se chama? Este material. Camurça. A Camurça, yeah. Só que, pá, ela é nova, nova é linda. Só que depois que o tempo fica... Desgastado. Começa a ficar assim, russo. Yeah. Yeah. É fixe, mas não se compara. Pode ser abrir a móvel. Ah, não está aberto? Não. É isso, olha, nós estamos lá fora, vamos esperar 10 minutos. Se eu ligar, diz-me qualquer coisa, estamos ali. Está bem. Está bem. Pronto, se eu não ligar, entretanto, a gente vem aqui, eu despeço-me ti e diz-me coisas. Está, até já. Ok, rapaz, já saímos do stand. Aqui é Louros. Pronto, captou a minha atenção, não é? Porque eu quero um SUV, vocês já sabem. Já disse isto 10 vezes. Mas, pronto, o carro interessou-me bastante. Agora vou ficar à espera que eles me digam alguma coisa, que eu fiz lá uma proposta. E pronto, não estou com muitas esperanças, mas vamos ver. Entretanto, ele deve-me ligar hoje ou amanhã e vamos ver o que é que se sucede ali. Entretanto, por mim, até ia haver mais carros ou outros sítios. De checar mais alguns antes de irmos treinar. Portanto, yeah. Próximo segmento, não sei se será num stand ou num ginásio. Bem, rapazes, bora lá então fazer um treino. Vamos fazer ombros e bicep. Siga B-Roll e a seguir vamos então falar sobre os prós e contras de financiar um carro ou de comprar os prós. Ok, vamos então falar sobre os prós e os contras de comprarem um carro pronto ou de financiarem o carro. Sei que a mensagem que passa aí, até através de influencers que já falaram sobre este assunto, é que é estúpido financiar um carro, pedir um empréstimo para ceder um carro. 4 rodas para te transportares, é super estúpido, estás a pedir um empréstimo, a endividar-te, etc, etc, etc. Eu também pensava assim dessa maneira e continuo a achar que em certas ocasiões, sim, é estúpido. Mas eu como tinha dito, estive a jantar com um amigo meu que trabalha também na mesma área que eu e ele tem muitos carros, adora carros também e eu fiquei surpreendido quando ele me disse que os carros que ele tinha eram todos financiados. Portanto, ele não pagou nenhum carro a pronto. E estamos a falar de carros de 600, 500, 1000€. Portanto, estamos a falar de carros que é preciso uma carga financeira grande para os adquirir. Então vamos começar. Porquê é que financiar um carro pode ser mau? Sem grandes rodeios, vou já dizer a estampa que é Financiar um carro é bom para um business owner que necessita de cash flow e de liquidez, que vive dos seus próprios investimentos e negócios que realiza. E financiar um carro é mau para uma pessoa que tem um trabalho 95, um emprego com um salário normal e sustentar casa, comida, família. E aí sim, financiar um carro, coisa mais estúpida do mundo. Vamos começar então pelos contras. Contras de financiar. Juros. Portanto, tu vais pagar um valor bastante acrescido em relação ao valor do carro. Segundo contra. Poder de negociação quando estás com o dealer e estás a querer comprar o carro. Tu não tens tanto poder de negociação porque tu não tens ali o cash à frente dele disponível, ready to go. Não tens. Portanto, não consegues baixar muito o valor. Não lhes interessa muito porque é um processo bastante mais complexo e demorado. A dívida que tu vais acarretar pode ser de 5, 10 anos em que vais estar agarrado a um pagamento mensal fixo que tu não sabes se poderás suportar para sempre. E isso é um grande contra. E em alguns casos as pessoas deixam de ter condições financeiras, ficam sem o carro, ficam sem o dinheiro e no fundo foi só deitar notas para a fogueira. Agora vamos falar dos prós comprar um carro a financiamento. Um grande pró é sem dúvida a liquidez. Teres dinheiro disponível para poderes investir em outras coisas. Lá está mais uma vez, para as pessoas que vivem de negócios, têm empresas e não têm um contrato de empregado. Pode não, é bom, porque tens dinheiro disponível para estar a investir em outras áreas e continuares a manter o teu workflow e o teu cash flow. Isso é super importante. Outro pró de financiar é, este é um bocado mais superficial, mas podes sempre adquirir um carro mais recente. Mais caro e melhor do que aquele que tu poderias comprar a pronto, que é normal. E diria que este é dos prós mais fracos, digamos assim. Acho que um carro é um carro e é bom poderes ter um carro melhor, mais caro e teres acesso a ele com financiamento e tal. Mas não deixa de ser um pró podre. E o último pró, diria que é o mais óbvio de todos, é poderes adquirir o carro sem estares a dar um rim por ele. Ou seja, com uma menor quantia de dinheiro, consegues estar a comprar o carro. Se fores comprar um carro de 200 mil, 300 mil e deses uma entrada, 70, 50 mil euros, não é tão doloroso como se estivesse a dar os 300 mil logo diretamente. Ou seja, no fundo, comprar a pronto ou financiar um carro vai sempre caber à decisão de cada um e à condição financeira de cada um. Portanto, tu tens que analisar muito bem. Se tu tens uma banca grande, uma banca que te permita estar a pagar o carro durante anos sem problemas alguns, e quando eu digo sem problemas alguns, é sem te falhar a água, sem te falhar a luz, sem te falhar a comida, sem te falhar o teu lazer, sem te falhar todas as coisas que mantêm um estilo de vida saudável e um estilo de vida que tu gostes de viver e que te sintas feliz a vivê-lo. Ou seja, tens que olhar para a tua banca e perceber também qual é que é a perspectiva de futuro em relação aos teus negócios. Se fizeste um bom negócio agora, mas não sabes quando é que ele vai voltar a acontecer, ou se tu sabes que tens um negócio que é promissor, minimamente estável, e consegues saber que vais ter liquidez constante para pagares o teu carro. E lá está, teres resto da banca para investires e continuares a trabalhar. Agora, se tu tiveres, por exemplo, tu queres comprar um BMW 320d, 10 mil euros, tens um emprego em que recebes um salário, por exemplo, de 1.500, e estás numa situação em que não precisas ainda de gastar com as tuas contas em casa, pagar renda, pagar essas coisas, ainda estás com os teus pais ou com os teus familiares, certamente pedir um empréstimo é a última coisa que tu vais querer fazer. Ou seja, o que eu diria aí para essa situação em concreto é, junta dinheiro, sacrifica um bocadinho o teu estilo de vida durante um ano, acho que basta um ano, com um salário exito a 800 barra 1000 euros, diria para guardares dinheiro durante um ano, vives um estilo de vida mais low-key, estás em casa a cozinhar, bife de frango, bife de pru, puré, prenda a fazer puré, faz essas merdas, tipo, divertem, em casa, não sair à noite, não gastar dinheiro em privados estúpidos, tentar impressionar gente que tu nem sequer gostas, tentares ir impressionar gajas para comer gajas, esqueces gajas, ou seja, se o teu objetivo é ter um primeiro carro, e um bom carro, sem dúvida, nessa situação, não é financiar, e é juntares o teu dinheiro para chegares lá ao dealer, negociares o preço ainda mais para baixo, compras o carro, e teres o carro teu. Para pessoas que têm negócios, que têm empresas para gerir, conseguem, se calhar, ter um fluxo de caixa muito maior, muito mais volumoso, e têm a vontade de comprar um carro bastante mais caro, diria, sem dúvida, que financiamento faz todo o sentido. Porquê? Não vamos estar a empantorrar ali 200 ou 300 mil. Por exemplo, se eu comprar agora o Urus, se eu desse os 300k direto, eu ia estar ali a empantorrar quase a minha banca toda, e pronto, e tem ali o dinheiro todo em 4 rodas. Enquanto que poderia muito bem dropar 50, 70, pagar 2 mil ao banco todos os meses, continuar a ter dinheiro para investir nos negócios, e ter o Urus. Agora, lembrei-me de um contra também lixado. Penso muito no futuro, sou bastante cuidadoso, sou muito calculista. Uma coisa que me aflige bastante é o facto de eu não tomo nada por garantido. Mesmo assim, mesmo que eu tivesse dezenas de milhões disponíveis líquidos, eu ia sempre pensar, Ok, eu tenho esta dívida, tenho que pagar este valor, se eu quiser vender o carro, vou ter que pagar o resto do carro para depois vendê-lo, e eu não sei o dia da manhã. Acaba sempre por ser uma decisão super, super, super pessoal, e não dá aqui para pôr talas nas opiniões e dizer que é assim ou que é sado, mas conclusão desta conversa é, analisa a tua situação financeira, percebe quais são as tuas prioridades neste momento, percebe quanto dinheiro está a entrar todos os meses, efetivamente, estavelmente, pensa se tu és uma pessoa que queres investir cada vez mais no teu negócio, ou se és uma pessoa que vive um estilo de vida mais dentro da norma, e que se calhar as coisas mais importantes aí é assegurar um bem-estar à tua família, futuramente, e se não for esse o caso, se não tiveres ainda filhos, ou mulher, ou o que seja, o teu bem-estar, porque acredita, ter uma dívida, a vida correr mal é um peso que tu não queres ter, é um desconforto constante que tu não queres viver, e não há nada melhor estarmos sem dívidas livres e a fazer o que bem nos apetecer, é a melhor sensação, portanto, espero que tenham tirado alguma coisa de valor deste vídeo, espero ter ajudado alguns a tomar a decisão certa, esta conversa surgiu a partir do momento que eu fui ver o Urus, estou à procura de um SUV, estava a pensar em comprar um SUV bastante mais barato, a pronto, mais uma vez, lá está, como eu já disse, todos os carros que eu tenho são pagos a pronto, mas, desde que eu tive aquela conversa com o meu amigo, o meu amigo Miguel, se calhar até vão vê-lo no canal em breve, que eu tenho um vídeo para fazer com o pista dele, mudou-me um bocadinho o mindset, daí fez-me considerar, se calhar, dar um step up e buscar uma coisa bastante mais interessante, sem estar a bloquear esse dinheiro todo. Bem, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações do canal, porque vão sair vídeos muito bons agora, vamos à Tailândia 3 semanas, vai ser crazy, vai ser muito fixe, espero que fiquem atentos, e é isso, tomem a melhor decisão. E, fiquem aí para o próximo. Seus cães. Oh!